Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Gente, é o seguinte, hoje nós iremos falar dela, FZ25. Meus amigos, o cerco tá se fechando no nível que vocês não estão entendendo o que tá acontecendo. Quem acompanha o canal e quem acompanha as tendências de mercado já sabe muito bem do que exatamente o que eu vou falar. Tudo o que viemos sempre, tudo o que viemos sempre falar na internet, né? Que toda essa dinâmica de mercado causaria um estrago, não a curto prazo, mas ao longo prazo. E eu sempre fui meio que na contramão de tudo que era dito, né? Eu falava, ó, gente, se continuar desse jeito, a tendência é que a reversão aconteça antes do que a gente imagina. Vocês lembram quando teve esse aumento da Yamaha, né? Eu acho que foi mais de mil e poucos reais na FZ25. Eu falei pra vocês, ó, a FZ25 tava vindo muito bem, tava emplacando legal, mas ela pode ter uma correção agora, pode ter uma queda. Pode ter algumas complicações, principalmente na questão de emplacamentos. Aí, do nada, a bajagem vem e domina a 250. Meus amigos, nós já estamos vendo a queda meteórica do valor da FZ25. Eu nunca, olha, sinceramente, eu nunca vi tantos preços abaixo do PPS, meus amigos. Então, eu vou mostrar pra vocês agora. Fica até o final do vídeo, que no final do vídeo eu vou mostrar pra vocês como que tá os preços. Lógico que não é em todos os lugares, mas já está acontecendo, beleza? Então, se você gosta de vídeos com essa pegada, se inscreva aqui embaixo, deixa o like, comenta o que você acha da Yamaha agora. Será que o circo tá fechando? Porque a Dominado 250 tá aí, meu amigo. E também, se você for comprar uma moto, o Retor Santana aqui na descrição tá o link direto do WhatsApp dele. Chama lá, fala o que veio pro garagem antes, beleza? Então, bora. Pois bem, meus amigos, cá estamos nós no site Carblog. E você sabe que eu uso muito esse site, porque pra mim, eu acho que é um dos melhores sites quando o assunto é análise de emplacamentos e tendência, porque aqui já tem toda a porcentagem. A gente já consegue ver mais com olhos mais críticos, né? E aqui já está muito bem como que tá o panorama de emplacamentos aqui no Brasil. Olha só aonde veio parar a Yamaha Fazer 250 exatamente na décima posição. A Fazer pode correr um sério risco de perder a décima colocação pra Fazer 150 no futuro. Isso se não tiver uma atualização, né? Uma atualização decente. A gente sabe que mesmo sem uma atualização decente assim, a Yamaha já subiu, né, no começo do ano, eu acho que quando virou, começou não, o ano passado, quando virou o modelo de 2023 pra 2024, teve um aumento ali, eu acho que de 200, 300 reais, né? E agora, um pouco antes da atualização, porque o Promote M5 tá aí em dezembrão, né, Yamaha? Né, Yamaha? Então, mesmo assim, antes do vencimento do Promote, a Yamaha subiu mais de mil e tralala no preço de PPS. Porém, meus amigos, nós já estamos vendo uma possível, é... uma possível, assim, correção na ascensão da FZ25. A gente já sabia que ela emplacava legal, sempre esteve na bota da CB300, mas a CB300, ela ainda está na sexta posição absoluta, com 3.597 unidades, com 11,4% de crescimento. Aí você me perguntou, Marlon, mas a FZ25 também está com crescimento, mas aí é que tá o pulo do gato, mas também... A FZ25 ainda está com crescimento, porém, mesmo as outras tendo reversões, ela ainda está atrás. Ou seja, a FZ25, no momento, na questão de emplacamentos, ela briga com ela mesma, porque ela está lutando para se manter na décima posição. Muito por conta, por decorrência também, pode ser, por causa disso daqui, que eu já fiz vídeo para vocês falando a respeito, o novo PPS da empresa, tá? O PPS agora que veio em cima da FZ25, com esses mais de mil reais de aumento da última vez, foi ali, muito esquisito, né? Teve aquele suposto vazamento, olha só para você ver o timing que foi a parada, né? Colocaram umas modas para andar na rua, né? Aí a galera tirou foto, já saiu todo aquele estardalhaço na internet, e ninguém percebeu isso daqui, ó. Parece que foi até... Eu não estou falando que foi, mas parece que foi uma cortina de fumaça muito bem elaborada, tá? E isso está se refletindo como? Nas lojas, exatamente. Exatamente. As lojas já estão colocando aquela política de preço mais baixa, porque sabem que isso vai acontecer. Mas aonde que está acontecendo isso, mano? No Rio de Janeiro, em primeiro lugar. Vocês sabem que no Rio de Janeiro tem uma loja da bajagem lá, né? E segundo os últimos dias, teve lançamento da Dominar 250, então isso já colaborou meio que, né? Para aquela trabalhada no estoque novamente. É isso. Aí você está ligado. Só que olha isso daqui, que coisa bizarra, meus amigos. Olha isso. Eu nunca vi na minha vida FZ25 a R$ 20.900. R$ 20.900. Isso que as motos que não entraram no site... Olha o poder da concorrência, meus amigos. Olha o poder da dinâmica. Ah, mano, mas é só no Rio de Janeiro? Por hora, esses preços que vocês estão vendo é só no Rio de Janeiro que eu estou vendo. Mas no futuro tem de acontecer. É isso. Por isso que eu trago vídeos de especulações, tendência de mercado. Mostro o número para vocês. Mostro tudo o que está acontecendo. Temas que não são todos os canais que abordam. Então, aqui no Garage Notícias tem essa peculiaridade. A gente aborda esses tipos de temas que não são todos os canais que abordam. A maioria dos canais fala só de moto. Vem ali a potência e tudo mais. É muito interessante. Mas, para a gente mudar a mentalidade da galera, a gente tem que mostrar a tendência de mercado, o número de embalacamento, o preço, o aumento que teve no preço, cortinas de fumaça, como foi esse print que vazou da suposta Lander, suposta Crosser. Nisso, que estava todo mundo comentando sobre o print, o valor subiu do nada. Então, é complicado. Mas, voltando a falar um pouco das lojas, olha só como que as lojas estão ralando para vender a FZ. Ralando não, né? Vamos ser aqui leviano também, né? A moto se vende sozinha, é uma moto muito boa. Mas, agora, com a concorrência chegando, o cerco está apertando para cima das binárias, principalmente onde tem concorrência, meu amigo. Onde tem concorrência. Olha isso daqui, R$ 20.900. Olha o PPS. R$ 22.990. Nós estamos vendo FZ25, R$ 2.024, a R$ 2.000 abaixo do PPS. Isso pode indicar uma queima no estoque? Também. Pode indicar, sim. Pode indicar um possível pisada no freio para a nova linha? Pode significar, também. A gente pode fazer mais vídeos falando a respeito disso, sobre a nova linha. Se você quiser um vídeo falando a respeito do que a nova linha da FZ25 pode impactar o mercado, vou procurar fazer um vídeo aqui para vocês e também vou trazer aqui, deixa nos comentários. Mas, olha, é muito interessante, né? Tem várias aqui, ó, abaixo do PPS, inúmeras. E todas elas, na sua grande maioria, é no Rio de Janeiro. E, olha, no estado de São Paulo, já está começando a cair também. R$ 23,5 não é tão barato igual no Rio de Janeiro. Mas, na cidade de São Paulo, principalmente, e no estado de São Paulo, já está começando a queda. Isso é muito bom. Eu, literalmente, não sei o que vocês acham disso, mas eu, quando vejo uma coisa dessa aqui, eu fico muito animado, cara. Fico muito animado porque nós já estamos vendo o que o mercado pode... O que o mercado vai se projetar aqui no futuro, né? A projeção de um mercado para o futuro se continuar nessa crescente, principalmente no mercado, onde tem muita concorrência. Quando eu trago vídeo falando de grandes centros, onde a concorrência já está eminente, isso aqui já é um prelúdio do que vai acontecer no futuro, principalmente nas extremidades, aonde chegar mais concorrência. Hoje temos uma crescente absurda da Shinerai, Royal Enfield. Por mais que a Royal esteja ainda caminhando de uma forma um pouco diferente, mas está crescendo. Royal Enfield, Shinerai e Hauju também, que do mês passado para cá teve um crescimento insano. Então, olha, é muito bom. Eu não sei vocês, eu gosto demais de ver o mercado desse jeito. Eu vejo isso com muito bons olhos. Eu acho que é uma coisa muito benéfica para nós, que somos consumidores, e não queremos ficar dependendo de apenas uma marca ou duas, no máximo. Mas a Yamaha já está sentindo chegar no cangote dela, principalmente agora com a Dominar 250, meus amigos. Estamos vendo a dinâmica de mercado aumentando. Algumas pessoas ficam bravas de eu falar, né? Da Yamaha e a YVZ-25. Mas, meus amigos, notícia é notícia. Tendência é tendência. E eu estou aqui para isso, beleza? Tamo junto, beijo no coração, vejo vocês no próximo vídeo. É nóis e fui!